Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas no território nacional. O país está sob a influência do fluxo do quadrante norte, que registrou uma ligeira subida de temperatura em quase todo o país. Portanto, tivemos uma máxima de 31,8 graus Celsius em Maputo, 28,6 em Cheichai, Tete foi a cidade mais quente, que restou uma máxima de 31 graus Celsius e a cidade menos quente foi a cidade de Lixinga, que restou uma máxima de 24,8 graus Celsius. Para amanhã, devido ao fluxo do quadrante norte, temos continuação de tempo quente em quase todo o país, 34 graus de máxima para a cidade de Tete, esta que será a mais quente, a segunda cidade mais quente será a cidade de Kiliman, que restará uma máxima de 33 graus Celsius, Maputo restará uma máxima de 32 graus Celsius e a cidade menos quente será a cidade de Lixinga, que restará uma máxima de 27 graus Celsius. Para algumas cidades internacionais já representadas, teremos bom tempo em Joanesburgo e Luanda, chuvas fracas na cidade de Cabo e Nelsbrito, onde a cidade de Cabo irá restar uma máxima de 14 graus, 25 graus de máxima para Nelsbrito. Para algumas cidades fora da África representadas, teremos bom tempo em todas elas, teremos 25 graus de máxima para a cidade de Paris, 18 graus para São Paulo e Nandinho, que terá uma máxima de 33 graus Celsius. Esta foi a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. muito obrigada pela atenção dispensada e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.